Oi gente tudo bem com vocês espero muito que sim e que graças a Deus está tudo ótimo iniciando mais um vídeo para o nosso canal hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha rotina de limpeza espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje vai ser gravado aí com muito carinho para servir de inspiração de motivação aí para você cuidar da sua casa gente agora né no período da manhã eu vou lavar o meu banheiro eu vou lavar aqui as minhas garrafas térmica ontem à noite eu coloquei elas de molho na água quente então gente eu enchi as minhas garrafas de água quente e em cada garrafa eu coloquei duas colheres de bicarbonato de sódio isso ajuda a gente a clarear né o vidro aí da nossa garrafa térmica né quando você tem aquela garrafa de café de chá que vai ficando com vidro escuro por dentro é só vocês colocar de molho na água quente com vinagre eu faço isso à noite né e no outro dia de manhã eu só enxago lava ela direitinho ali com água e sabão gente o resultado é incrível é isso vou lavar meu banheiro lavar aqui minhas garrafas e também gente eu estou precisando urgente lavar as janelas aqui de casa nós está assim um caos né aqui andou chovendo é hoje já deu uma boa estiada meu sol já está até quente então eu preciso gente lavar as janelas estão bem suja mesmo e eu vou compartilhar tudinho aqui com vocês aí eu também quero mostrar pra vocês que eu mudei a minha sala ontem eu não compartilhei com vocês porque né tava assim um dia muito corrido fazendo almoço mando casa né então assim tava muito corrido então eu não compartilhei hoje eu vou mostrar como que a minha sala ficou gente eu achei que ficou linda todo mundo aqui em casa gostou né do jeito que ela tá agora e eu vou mostrar pra vocês eu espero que vocês também gostem gente sem muitas delongas né vamos parar de conversar e vamos limpar essa casa né e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Gente, eu vou lavar as minhas janelas. Eu costumo lavar com detergente, porém, eu estou com pouco detergente e bastante lava-roupa, né, que sabão líquido. Porque, gente, meu esposo comprou 3 galão desse aqui pela internet e ele pagou 80 reais em 3 galão. Olha só, cada galão ele vem com 5 litros, então, na verdade, nós temos 15 litros de sabão líquido, né, aí pra poder lavar roupa. Como o meu detergente tá pouco, eu vou usar aqui um pouquinho pra mim poder tá lavando as minhas janelas. Mas comecei a usar esse sabão recentemente e, assim, gente, eu estou gostando muito desse sabão. Eu gosto de sabão que dá espuma, sabe? Pra mim, eu não sei, gente, se toda dona de casa é assim. Pra mim, eu tenho que ver ali um pouquinho de espuma dentro da máquina pra ter certeza, né, que a roupa vai ficar limpa. Quando eu vejo que não tem espuma, gente, eu sempre coloco um pouquinho de sabão, porque eu quero ver um pouquinho de espuma. E esse daqui, ele dá espuma, eu gostei bastante dele. Eu vou lavar aqui as minhas janelas com ele, gente, olha só. Achei bem em conta, né, meu esposo pagou 80 reais. Eu só não sei qual foi o site que ele comprou, né, ele só me falou que comprou o sabão. Então, agora, vamos lá, lavar as minhas janelas. Compartilhei aí só um pouquinho, né, lavando o banheiro bem rapidinho. Pro vídeo não ficar muito longo, pro vídeo não ficar muito cansativo, pra quem estiver assistindo. Tinta à noite. Tchau. 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 Limpar a parte de dentro. Aqui das janelas. Separei uma franelinha bem limpinha. Eu sempre tive o hábito de usar produtos caseiros, né, pra poder tá limpando vidro Porém, hoje eu vou usar esse daqui, gente, ó, pela primeira vez eu vou usar limpa vidros, né, assim, comprado em mercado Porque, gente, o meu esposo comprou na última compra que ele fez aqui em casa Na maioria das vezes o meu esposo faz a compra do mês sozinho Quando eu compartilho aqui com vocês compra do mês é quando eu vou, né, mas o meu esposo ele faz as compras direitinho, né E ele comprou, tava na promoção, né, três produtos do UOL, numa embalagem fechada Só que ele não leu quais, né, os produtos que vinham Então, veio esse, um multiuso do azul e também veio aquele preto de rosas que eu uso, né, pra poder finalizar a limpeza da casa Deixa um cheirinho bem gostoso Eu uso como, como eu uso o desinfetante normal E veio este limpa vidro, né, então eu vou usar Vou mostrar pra vocês aqui antes, né, de eu limpar a parte de dentro A parte de dentro, geralmente, eu tenho o hábito de passar um paninho, né, quando eu vou retirar a poeira da casa E olha só, gente, eu ainda não limpei, né, eu vim mostrar pra vocês O que tem aqui de sujeira é por dentro, olha só Eu gostei bastante desse savão também, pra mim poder tá limpando, lavando, né Aqui as janelas, ficou bem limpinho, olha só, não deixou mancha, né O que tá aqui, ó, é o que eu vou limpar por dentro E aí Se inscreva no canal. 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 É uma sensação maravilhosa que a gente sente quando a gente tem que fazer algo, que precisa fazer algo na casa da gente, mas com a correria do dia a dia, a gente só vai empurrando. Amanhã eu faço, amanhã eu faço e quando a gente faz, né, gente? Ai, dá um alívio, parece que tira um fardo aí das nossas costas, né? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado da minha sala. Hoje eu não mexi com limpeza na casa, né? Vocês viram? Lavei ali o meu banheiro que tava precisando, as minhas janelas. Fiz algumas coisinhas como organizar mesmo aqui a casa, somente isso. Cada dia eu faço alguma coisa, né? Pra gente não poder sobrecarregar e ficar muito cansada no fim do dia, né? Então, é isso. Por hoje é só. Casinha tá organizada, já organizei, né? Tá limpinha desde ontem, porque hoje o que tinha de fazer era limpar banheiro e janela. Bom, gente, vamos lá ver a nossa sala. Agora, vamos, né, gente? Ver aqui o resultado da sala, que ficou lindo. Aqui eu estou na cozinha, saindo da cozinha, aqui, ó, deixei os puffs aqui. Aqui ficou algumas coisas da cozinha, gente, porque a cozinha é muito pequena, então não coube, né? Aí ficou ali aquela estantezinha amarela, mas não dá pra ver, tá vendo? Fica bem escondidinha mesmo. Aqui tá a minha miocuca, espada de São Jorge e a minha arvorezinha de Natal e as janelas, gente. Olha, limpinhas. Então, aqui ficou assim, tá vendo? Achei que ficou muito bom desse jeito, olha só. Vindo pra cá, ficou assim, olha só. Ficou muito bom, gente. Ai, gostei bastante. Aqui ficou o aparador, né, no mesmo lugar. O sofá. Virei ele novamente, aqui eu coloquei assim. Aqui ficou a nossa TV. E aqui, gente, olha só, ficou os dois. O móvelzinho junto. Aqui não tem jeito, né? É o único lugar que tem pra poder tá ficando. Aqui eu deixei a minha plantinha aqui em cima. Olha só. Nasceu várias folhinhas. Quando eu ganhei ela, gente, eu ganhei da minha irmã, só tinha essas folhinhas aqui, ó, embaixo, tá vendo? Aí, depois, nasceu essas verdes. E olha só, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, né? Se gostou, gente, curta, comente, se inscrevam no canal. Eu queria agradecer a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Um beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se Deus nos permitir. Mãe. Tchau.